A segurança é um bem exigido para a nossa operação. Ela, ocupantes e passageiros, temos um grande compromisso. A segurança deve estar afivelada e ajustada enquanto estiver sentado. Para fazer isso, encaixe as extremidades de metal do cinto e puxe a tira para ajustar. Sempre que o sinal de atar cintos estiver aceso, permaneça sentado e com um cinto de segurança afivelado. Para desafivelar, levante a parte superior da fivela. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente nos painéis acima dos assentos. Coloque-a sobre o nariz e a boca. Passe o plástico em volta de sua cabeça e ajuste-o puxando as extremidades. Coloque primeiro a sua e só então auxilie as pessoas que precisam. Não retire a máscara até a situação se normalizar. A aeronave está equipada com corretes salvavidas, localizados em baixo ou no braço do seu assento. Em caso de evacuação na água, retire-o do saroplástico e passe sua cabeça pela abertura. Coloque o cinto na cintura, afivelando-o e ajustando. E ao sair da aeronave, puxando as percílias vermelhas ou soprando os tubos laterais. Esta aeronave possui seis saídas de emergência, três de cada lado. As portas são equipadas com escorregadeiras óticas. Em situação de emergência, sinais luminosos no píspe ao longo da cabine indicarão o caminho para as saídas. Identifique a saída mais próxima. As saídas de emergência devem permanecer sempre livres de objetos ou de bagagem. Caso precise de auxílio, chame um comissário. A partir deste momento, todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados, inclusive telefones celulares, que deverão permanecer assim até o fim do voo, mesmo no modo afro. A partir deste momento, todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados. A partir deste momento, todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados. A partir deste momento, todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados. Para tirar o maior proveito de sua experiência de futebol, preste atenção nas seguintes informações. Nosso sistema de entretenimento muda com uma tela da descreta. Para iniciá-lo, simplesmente toca a tela e siga as instruções. Se seu sistema de entretenimento pode funcionar, como se possível, em uma mudança. Atenção-se ao porto de saia de bordo. É impurável usar fones de ouvido para aproveitar melhor o nosso sistema de entretenimento. Você pode utilizar seus fones de ouvido pessoais para conectá-los. Boca resumido e conexão. O braço adiciona e funciona. Se você preferir, poderá utilizar o controle para operar o sistema. Para sofrá-lo, pressione o olho que está para o lado esquerdo. Puxa as setas para navegar o que possui. Puxa o centro para ativar sua seleção dos minutos. Para julgar, utilize os computadores que encontrará na parte posterior do controle. Para guardá-lo, puxa o fio e solte lentamente. Ele retrairá automaticamente. Nosso sistema de entretenimento está organizando posições. Para iniciar, escolha o último momento. Se você for comente, você vai estar anunciando o sistema, encontrará diferentes opções de entretenimento, assim como jogos e aplicativos para se divertir e relaxar. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.